Eles que vão nos levar para o hospital, não é? E tem muita gente que gosta do SAMU, a maioria do povo, sim. E o SAMU tem o seu mascotinho, é o SAMUzinho. Mas quem é o SAMUzinho representante do SAMU? Maringá ou Londrina? Hã? O que tem a ver o cachorrinho? É o cachorrinho mesmo? É o SAMUzinho? Será que ele mora lá dentro do negócio do SAMU de Londrina? Veja a reportagem. O tratamento é de primeira. Caminha confortável, ração e água ao alcance do focinho, coberta quentinha e carinho, muito carinho. Nada que os pets já não estejam acostumados. Mas o que torna esse cãozinho especial é que ele não mora numa casa, e sim aqui, na sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. O SAMUzinho apareceu aqui na base do SAMU faz mais de 10 anos. Ele é um vira-latinha muito carinhoso e desde que apareceu por aqui, virou o xodó das equipes. SAMU apareceu aqui filhotinho já faz uns 10 anos, então eu cheguei aqui e ele já estava aqui, né? E aí ele começou a frequentar porque ele viu que o pessoal agradava, dava uma comidinha, ele foi ficando cada vez mais tempo aqui, ganhou caminha, né? Então o pessoal alimentava e ele foi ficando. Agora que ele está mais velhinho, ele passa mais tempo aqui na base. Mas quando ele era mais novinho, ele saía por aí, dava o rolezinho dele na cidade, mas sempre voltava pra cá. Tem gente que até tentou adotar o SAMUzinho e levá-lo pra casa, mas quem diz que ele fica? O negócio dele é ser mascote do SAMU. E por aqui, nada de vida de cão, viu? O SAMUzinho tem uma vida de rei. É super, super mimado aqui, né? Ele não gosta muito de ração, ele gosta mais de comida, né? Então o pessoal dá uma parte da marmitinha pra ele. Ele tem a roupinha dele no inverno, né? Quando está muito frio, põe a roupinha pra ele dormir. À noite tem que cobrir ele pra dormir, ele fica quietinho, né? Mas durante o dia ele fica passeando por aí, mas ele sempre volta. Além do tratamento VIP, o SAMUzinho ainda tem muita liberdade. Passeia pra lá e pra cá, fica na calçada só olhando o movimento, não importa a emergência. Pro doguinho, a vida caminha tranquila, sem estresse. Mas quem diria que tão acostumado a conviver com médicos e enfermeiros, o SAMUzinho teria a chamada síndrome do jaleco branco, que é o pânico que algumas pessoas sentem quando vem o médico. Banho aqui é lei, né? Ele sabe que ele tem que tomar. Ele vê a luva, pegando a luva, ele já sai correndo, porque ele detesta banho. Então pegou a luva, ele já some. Mas mesmo assim a gente pega, pelo menos o banho dele tem que ser semanal, manter ele bem limpinho aqui, bem organizadinho, né? Porque a gente faz as medicaçõezinhas deles, vacinas, tudo certinho, tudo em dia. Mas banho não é com ele, tem que ser na força mesmo. E olha aí o flagrante, só mesmo a possibilidade de ter que tomar banho, tira o sossego do cachorro. Pra quem tem uma rotina tão estressante, é bom poder contar com o carinho canino no trabalho. É uma delícia, a maioria do pessoal aqui adora. A gente fica aqui, faz um carinho nele, né? Já pergunta, ah, onde é que tá o SAMU? Gente, olha se o SAMU não tá embaixo das viaturas. Então já todo mundo curte mesmo. E ele é o xodó de vocês aqui, ele é tratado com muito carinho. Ele é, todo mundo cuida, o pessoal aqui todo mundo contribui pra pagar as vacinas, pagar a ração, quando precisa de assistência médica. Todo mundo que chega faz um afago. Então ele é da casa mesmo, é o nosso mascotinho mesmo. E o SAMUzinho, que legal a reportagem. Eu sou apaixonado por cachorro, né? Então, tiro... Tudo que fala de cachorro, eu tô dentro. E parabéns, então, ao pessoal do SAMULA de Londrina, que tem o cachorrinho aí, que é o mascotinho. Deixa o SAMUzinho aqui, rapaz, pra nós ver ele. Já tá meio velhinho, e o Daná tem medo de tomar banho. Aê, SAMUzinho! Aê? Então, beleza, então. Aí o SAMUzinho tá aí, que legal. Outras instituições tem cachorrinho também, né? Legal, parabéns pro pessoal aí, vai trabalhar, mas... Você viu, ele gosta de comida, errar um pouquinho da marmita das pessoas. E o SAMUzinho gosta lá do SAMU de Londrina, só não gosta de tomar banho. Que legal. Duas horas e doze minutos, agora...